Bom dia, galera! De volta a Londres. Hoje é segunda-feira, são seis e meia da manhã. Tá vendo que tá meio escurinho? Tô vendo a minha cara, nem pintei o cabelo. Gente, essa noite foi... uó! Eu estou lá no fuso horário ainda da América, que é menos cinco horas. Então eu fui dormir, já era três horas da manhã e acordei às seis pra vir pra academia. E tá frio. Mas é assim. Fazer o quê? Agora é reacostumar. E hoje eu vou trabalhar o dia inteiro. Aí vocês já viram, né? Bom, deixa eu malhar. Deixa eu recompor a minha cara. Aí eu vou vir aqui pra falar com vocês que tá feia a coisa. Olha a minha carinha de sono. Cara de acabada, né? Mas viajei o dia inteiro, né? E... Cheguei já era dez e pouco... dez horas da noite. Até vim pra casa, tudo. Armei as malas. E fui dormir três horas da manhã. Fui ver verdades secretas, o final. E por aí vai. Bom, deixei pra academia. E mais tarde eu volto aqui pra... Mais tarde eu venho aqui montada pra falar com vocês. Beijo. Eu não comprei nada em Nova York. Quase nada. Mas eu comprei esse shampoo aqui, ó. Que eu já ouvi falar pros cabelos. Dizem que resseca muito, né? Mas eu tô doida pro meu cabelo dar uma crescida. Pra eu tirar a extensão. Então eu comprei ele. Foi seis dólares e pouquinho cada. Ele é grande, tão vendo? Quase um litro. Então eu vou testar. Depois eu conto... A galera tá animada às seis da manhã. Seis e meia. Vamos lá. Olha o meu cabelo, né? Gente, deixa eu agradecer logo a Honey, que ela mandou... Olha que lindo que ela fez pra mim. Ela mandou pelo Lu. Peguei com ele lá em Nova York. Honey, muito obrigada. Eu amei. Tem mais outro, que é meio pretinho e branco. E tem um colete preto, Honey. Parece que você adivinhou o meu tamanho. Ele deu certinho. Então aproveitar, ó. Que já esfriou em Londres. E estou usando. Amei, amei, minha amiga. Olha... Nossa, não sei nem como te agradecer. Saber que você pegou um pouquinho de seu tempo pra fazer isso aqui. Eu fiquei super feliz, super feliz mesmo. E um beijo pra você. Eu espero que quando eu estiver no Brasil, a gente se encontre. Com certeza eu irei em São Paulo. Com certeza eu irei encontrar você. Amei conhecer o Lu. Amei estar com o Lu em Nova York. Ele é tudo aquilo que eu imaginava mesmo. Aquela pessoa maravilhosa que ele é. E eu tenho certeza que você também é a pessoa que eu imagino que você seja. Então, espero muito, muito mesmo. Quando eu estiver no Brasil, a gente se encontre, tá? E olha, gente. Apaixonado, apaixonado. Obrigada, querida. Bom, já passei ali no supermercado. Já peguei meu café. Voltando à minha rotina diária. E... Aposto que vocês vão perguntar. Tomou muito Starbucks lá nos Estados Unidos? Por incrível que pareça, não. Acho que só duas vezes. Lá perto da casa do Marcos, tinha um café. Ah, esqueci o nome agora, né? Quick Check, eu acho. Lá tinha umas máquinas. Um café é uma delícia. Aí eu sempre tomava ali. E nas viagens que a gente fez, também tinha várias máquinas, assim. Sempre da mesma marca. Tinha uns cafés brasileiros. Super bons. Então a gente acabava... Eu acabava. O Marcos não toma café, né? Eu acabava tomando por lá mesmo. Bom, gente. Estou indo para a loja, então. E sim, está frio em Londres. Acabou nosso verão, eu acho. Acho que dessa vez ele foi mesmo para o brejo. Então é isso. Vamos lá trabalhar aqui hoje. É até 10 horas da noite. Puts, eu estou praticamente virada, né? Mas tá bom. A vida é assim mesmo. Vamos lá. Agora eu estou aqui na loja. Nossa, são meio de mês. Só agora eu consegui vir aqui. Porque hoje a loja está lotada. Sim, está lotada. E eu estava até falando agora com o Marcos. Eu falei, meu Deus, eu não peguei o pique, assim, de volta. Eu já peguei um dia completamente lotado. Mas toda segunda-feira é assim. Bom, aí, né? Aconteceu uma coisa até assim legal. Gosto de contar para vocês. Eu escaneei uns papéis aqui para um iraniano. Aí cobrei ele. Mas tinha tanta gente na hora que eu cobrei ele errado. Cobrei a menos. Vocês acreditam que ele voltou aqui e falou assim, olha, eu acho que você me cobrou a menos. Eu falei, por quê? Ele falou assim, ah, porque eu escaneei, tipo, nove páginas e você me cobrou seis, sei lá. Aí, ele foi lá ver me pagar a diferença. Mas ele já tinha ido embora. Eu nem estava pensando. Eu achei, assim, tão bonitinho da parte dele, né? Bom, já tem vídeo lá no canal da Itamérica. Então, dá uma olhadinha lá para vocês verem. Aí no canal, né? Não lá no canal. Aí no canal. Quando eu cheguei de viagem, né? Aí quando eu abri o Facebook, tinha uma mensagem do Facebook dizendo que alguém tinha reportado várias fotos minhas. Mais fotos lá da viagem. Eu com o Marcos e tal. Aí, na hora, sinceramente, eu nem liguei. E logo depois também chegou uma mensagem que eles tinham feito um review, que as fotos não tinham nada demais e que eles não iriam retirar. Aí ficou, aí, mas, assim, eu sabia que eu não ia retirar as fotos porque falaram que as fotos eram, tinha coisa de nudez. Vê? Eu e Marcos, no meio da rua, a foto tinha coisa de nudez. Mas eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, gente, como tem gente infeliz no mundo, né? Como tem gente triste, como tem gente que a vida deve ser uma bosta mesmo para você precisar ir nas fotos de outra pessoa, fazer uma coisa dessa. Eu não sei, gente. Conforme o canal vai crescendo, eu sei que vai chegando mais haters, vai chegando mais gente que não gosta de você. Vai chegando aquela turminha, né? Que só quer te encher o saco. Eu, hoje, eu já estava até falando no Instagram. Eu nunca tive problema no Instagram. Agora, deu para neguinho ir lá também, xingar, sabe? Fazer, aí você vai no perfil da pessoa, a pessoa nem tem nada. Hoje mesmo, já bloqueei uns três. Mas, o que, né? Cada um dá o que tem. Aí, depois, esse povo reclama que a vida dele não vai para frente, que nada dá certo, que nada acontece, que isso, com aquilo. Eu, sinceramente, assim, eu estou numa fase tão feliz, gente, mas tão feliz da minha vida, sério, que nada disso me atinge. Por mim, pode ir lá reportar quantas fotos quiser, pode dar negativo nos meus vídeos, pode, sabe, fazer o que for, porque eu acho que eu estou superior a tudo isso. No sábado, que a gente estava em Nova York, a Joana fez um vlog, né? Beijo, Joana. A Joana, ela até falou no vlog dela, assim, quantas pessoas maravilhosas que ela conheceu lá. E, sabe, eu vou vir aqui dizer o mesmo. Naquele sábado que a gente estava ali naquele restaurante, a Joana, o Lu, o Jaime, a Nina, as amigas da Nina, o Daniel, o Marcos, né? Estava um clima tão bom, sabe? Quando você vê pessoas felizes, você está perto de gente feliz, de gente com energia boa. Então, assim, é assim que eu me sinto. Hoje em dia, eu sinto que eu só tenho pessoas boas perto de mim, pessoas com energias boas. E quanto mais eu vou conhecendo gente assim, mais pessoas assim vão aparecendo. E essas pessoas com energia ruim, gente, eu só tenho, assim, a ter pena, né? Lamentar de gente assim. Mas é sério, eu não estou falando de deboche, não. Então, eu tenho pena de pessoas assim, porque essa pessoa deve ter uma vida tão sofrida, um coração tão sofrido, né? Para ficar lá enchendo o saco, implicando com os outros. E as pessoas fossem mais felizes, né? Bom, tem muita gente feliz. Eu sei que eu nem quero ficar comentando essas coisas ruins, porque 95% assim, de pessoas, graças a Deus, do meu canal, as pessoas que me seguem, são pessoas maravilhosas. Mas é porque eu falei assim, nossa, reportaram um monte de foto. Aí no Instagram, vieram me xingar, falar um monte de coisa. Já deletei, tá gente? Bloqueei e deletei. Mas eu digo assim, como que a pessoa perde tempo, perde energia para fazer essas coisas para outra pessoa, né? Mas fazer o quê? Bom, eu estou aqui agora liberando o vídeo indo para Indianápolis. Vou dar um share aqui nas redes sociais. A minha unha está um vinho. Depois eu volto. Agora eu estou esperando a Cris aqui. São 4h45, eu tenho que correr ele no contador. Porque eu tenho que resolver umas coisas. Antes que o Max vai viajar. Não sei se eu falei para vocês, né? Gente, nós somos amigos. Quem perguntou? Eu vi um dia desse, alguém falou assim, acho que foi um comentário. Ah, eu não sei como pode ser amigo de ex. Eu sou amiga do meu ex-marido. Sou amiga de Max, a gente continua trabalhando junto, a gente tem negócio junto. Então, a gente é amigo. E aí eu tenho que ir lá resolver umas coisas, porque ele vai viajar amanhã. Ele vai ficar duas semanas fora. Eu voltei da América e ele está indo. Vai para... Acho que ele vai para a Califórnia treinar jiu-jitsu. Duas semanas. E torço muito para que tudo dê certo para ele mesmo. É... E eu sei que ele torce muito por mim também. Então, desculpa aí quem acha que não pode existir amizade. Sim, pode existir amizade sim. Por que não? Eu acho que quando você termina um relacionamento, depende... Como terminou o meu, não tem motivo para ter raiva dele. Não tem motivo para não falar com ele. Não tem motivo para virar a cara para ele. Eu, hein? Pelo menos eu não sou esse tipo de pessoa. Então, eu tenho que ir lá resolver essas coisas para ele poder viajar tranquilo. Gente, fui lá no contador. Eu ia gravar para vocês, mas estava uma chuva do lado de fora. Uma chuva. E eu cheguei agora aqui na loja de volta. Estou vendo uns vídeos da Gida ao pai. Gida, volta ou não volta? Volta! A Gida está carente. Vamos lá, gente. Pedi para ela voltar para fazer vídeo, tá? Um beijo, amiga. E... Bom, gente. Eu cheguei agora aqui na loja. Eu dormi três horas, gente. Três horas. Olha, minha unha. Isso é unha? É, né? Minha. Minha realidade é essa. Não consegui fazer nada. Então, eu dormi três horas essa noite. São sete e dez agora. Ainda vou ficar mais umas três horas aqui na loja. Então, é isso, meus amores. Eu acho que vou terminar esse vlog por aqui, porque eu vou falar, hein? Sem força já. Acabou minhas forças. Esse foi meu dia. Minha segunda-feira. E amanhã tem mais um dia o dia inteiro. Mas... Mas eu gosto. Eu gosto de trabalhar assim, sabe? A gente tem que agradecer. A gente, às vezes, que gostaria de estar trabalhando. Gostaria de estar bem ocupada, né? Falar nisso. Cabeça ocupada, né? A gente... Quando a gente está trabalhando, a gente está com a cabeça ocupada. Não pensa tanta besteira. Não pensa tanta bobagem. Então, é isso, meus amores. Eu vou acabando por aqui, porque realmente eu estou cansada. Amanhã eu vou acordar cedo, vou para a academia. Eu gosto. Eu gosto de ir para a academia. Eu gosto de fazer meus exercícios. Tem me feito muito bem. E não só, assim, sabe? Para o corpo, mas eu acho que principalmente para a alma. Então, um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Não percam que esses dias vai ter dois vlogs no canal. Vai ter mais um vlog de Nova York. E ainda tem três vlogs de Nova York. Tem três vlogs ainda da América para vocês verem. Então, eu vou colocar esse e outro. Beijo.